O nome de uma obra que tem brasileiro no meio, para um grupo brasileiro, acho que é um negócio muito especial, né? E o nome realmente é auto-explicativo. Bachianas Brasileiras. Aquela homenagem à Bach, se tivesse abrasileirado um pouco o seu sotaque. É uma peça que, pelo menos a mim, me dá muito orgulho, porque sempre que eu falo do do cello, as pessoas falam, então vocês tocam Bachianas nº 1. E é isso, né? Ter o violoncelo associado ao nome do maior compositor brasileiro enobrece a nossa raça de violoncelista. Nossa gangue. E o primeiro movimento desses Bachianas, né, imagina que tem a responsabilidade de fazer a abertura para mais nove Bachianas. Ela tem uma coisa especial, ela pega um ritmo nordestino que é embolada e faz uma abertura tão pomposa, majestosa, usando todo o potencial do violoncelo, explorando tudo que a gente pode ter musicalmente de Brasil, de brasilidade no nosso instrumento, né? Então isso tudo é muito interessante, transforma a magia do universo de Villa-Lobos no violoncelo. Dia de filmagem. Falácio dos Leões, Praça Clarimundo Carneiro, né? Onde hoje é o Museu Municipal de Uberlândia. Tem alguns elementos, né, do prédio que eles remetem um pouco à época de Villa-Lobos, né? Essa coisa de enaltecer a república, né? A arquitetura, o jeito como as curvas da praça se alinham. São elementos que ajudam a compor a obra e a remeter alguma... talvez uma situação histórica. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos em nossas redes sociais. Estamos aí publicando novos vídeos.